O Luffy finalmente despertou seu Gear 5 no anime, depois de mais de um ano de espera, o chapéu de palha se tornou o guerreiro da libertação. Essa transformação simplesmente parou a internet do mundo inteiro, sendo com toda certeza uma das transformações mais hypadas dos animes. E já tem muitas pessoas especulando que essa foi a maior transformação do mundo dos animes. Mas será que é isso mesmo? O Gear 5 do Luffy supera todas as outras transformações que pararam a internet, como o instinto superior do Goku, o modo sábio do Naruto, ou até mesmo o Gonaduto descendo a porrada na Pitou? Por mais que essa nova transformação do Luffy tenha sido muito hypada, muitas críticas sobre ela já estão ficando cada vez maiores, tendo muitos problemas sendo apontados. Então enquanto muitos amaram o Gear 5, outros já ficaram com o pé atrás. Assiste esse vídeo até o final, pois eu vou te falar tudo sobre essa polêmica que aconteceu com a mais nova transformação do Luffy. E bem, como todos vocês bem sabem, ontem no dia 5 de agosto, saiu o episódio 1071 de One Piece. Sendo o mais aguardado do anime, esse episódio parou a internet. Todo mundo está falando sobre essa nova transformação do Luffy, até porque muitas expectativas foram criadas para ver como o Gear 5 ficaria no anime. E nesse vídeo, eu também vou estar dando a minha opinião sincera sobre como ficou essa transformação, abordando os pontos mais importantes. Mas antes, primeiro eu vou falar sobre o que eu achei do episódio em si. E bem, o episódio 1071 tem quase 24 minutos de duração, e desses 24 minutos, o Luffy aparece transformado por cerca de 7, o que eu diria que é um tempo bem razoável de aparição. Ele com toda certeza poderia aparecer bem mais, mas o anime tomou a triste escolha de enrolar muito nesse episódio, reutilizando muitas cenas antigas em flashbacks. E isso eu admito que foi um pouco chato, todo mundo estava esperando o episódio 1071 de One Piece para ver o Luffy possuído pela loucura. Mas em vez disso, eles ficaram mostrando outros personagens com diálogos que deixavam óbvio que eles só estavam enrolando para deixar as melhores coisas para o próximo episódio. Se você não leu o mangá, eu deixo claro que as melhores partes da luta do Luffy contra o Kaido vão acontecer já no próximo episódio. E isso claro, se eles não decidirem encher o episódio de enrolação, como fizeram nesse. Mas agora falando um pouco sobre a transformação em si, o anime conseguiu entregar de fato aquilo que todos estavam esperando. A animação desse episódio com toda certeza foi uma das mais bem animadas de todos os animes. Claro que não chega a superar a animação de Demos D, mas mesmo assim, os produtores conseguiam entregar uma animação digna para a nova transformação do Luffy. Os traços estavam bem fluidos e os ataques estavam realmente muito bonitos. O Luffy durante quase toda a transformação tinha vários raios saindo ao redor dele sem parar. E isso não diminuiu a qualidade da cena, muito pelo contrário. Os animadores conseguiram deixar tudo em uma qualidade extraordinária. E além da animação, os efeitos sonoros do episódio também estavam incrivelmente bons. Como essa transformação do Luffy é feita para relembrar a época de ouro dos desenhos, é de suma importância utilizar os efeitos sonoros daquela época. E isso foi com toda certeza outro ponto que eles acertaram bastante. Se tirassem os efeitos sonoros desse episódio, sem dúvidas ele não ficaria tão bem feito. Se eu pudesse dar uma nota para esse episódio, eu daria uma nota 8,5. Foi um episódio e uma transformação muito linda de se assistir. Sem dúvidas está acima da média. Porém, eu ainda acho que One Piece tem outros episódios que superam o 1071. Mesmo sem ter nenhuma nova transformação, eu devia que os melhores episódios de One Piece ainda são o episódio 1000 e o 1015, que conseguiram ter uma nota 10 em todos os aspectos que você puder imaginar. E agora falando sobre a polêmica que eu não poderia deixar de fora desse vídeo, o Gear 5 é realmente a maior transformação dos animes. E bem, mesmo que eu seja um grande fã de One Piece, infelizmente eu preciso admitir que o Gear 5 não é a maior transformação dos animes. Por mais que ela tenha tido um grande hype na internet, só foi isso. Não foi como a transformação do instante superior do Goku que simplesmente lotou o estádio no mundo inteiro. Ou como a transformação do modo sábio do Naruto que também fez o mesmo. Por mais que One Piece seja muito conhecido, Infelizmente a base de fã do anime é bem menor quando comparada a de Naruto e Dragon Ball. Então One Piece não consegue ter tanto impacto quanto esses animes tiveram mundialmente. Mas agora eu quero saber de você, o que achou do episódio 1071 de One Piece? Gostou da nova transformação Gear 5 do Luffy? Ou achou que ela ficou feia ou um pouco forçada? Comenta tudo aqui embaixo que eu quero ler e responder o seu comentário. E se você assistiu até aqui e gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu like. O seu like é muito importante para o desse vídeo ser divulgado aqui no YouTube. E se você gosta de assistir vídeos sobre One Piece, já se inscreve e ative o sininho das notificações, pois toda semana eu trago vídeo novo sobre One Piece. E no mais é isso, muito obrigado por ter assistido até aqui. Valeu, fuiá!